Pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini-Index, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros, com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini-Index e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Então, acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage, você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então, você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em quem somos nós e aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Pessoal, então hoje dia 5 de janeiro de 2015, mini índice, operação vendida pelo método Reversion Profits, 24 contratos, vem desabando aqui. Era uma oportunidade que a nossa metodologia indicou. O ponto de entrada operacional foi aqui, nesses candlesticks em definição, indicada pelo nosso método. E nosso start de compra é uma operação vendida, ou seja, a gente está avisando ganhar com a queda do mercado. Mini índice tende a cair, tende a continuar a fazer uma tendência de baixo. Executei a operação, 24 contratos e no final do vídeo a gente vai comprovar as ordens, comprovar nota de corretagem e tudo mais. Aqui inicialmente a gente já tem algumas ordens executadas, 24 contratos na venda. A gente entrou a 48.206 e o gatilho também 24 contratos a 48.310. Vamos ver se o trade vai embora e desaba conforme o Trade System indicou a oportunidade para a gente estar se arriscando. Muito bem pessoal, estou até falando em espanhol aqui porque eu estou na Argentina, então às vezes eu esqueço. Bom, então a operação ela fez, ameaçou cair, tinha a probabilidade de continuar caindo, já fez um novo pivô e tem chance de continuar a fazer os zigzags de incendentes prováveis, que o nosso método identificou, certo? E aconteceu o seguinte, aqui segundo a nossa metodologia é um ponto de proteção de lucro, meu start de compra se encontrava aqui em cima, agora o nosso risco já está menor ainda. Eu não estou com o risco zerado, se eu perder eu acho que eu vou perder para um risco de 0.5% por operação, eu vou estar perdendo cerca de 0.2% mais ou menos nessa proteção de lucro. Mas o método está indicando para proteger aqui, eu vou proteger aqui, porque o mercado pode voltar, encontrar resistência aqui e depois se desmantelar para baixo. Então é regra, porque estatisticamente o mercado tende a fazer isso e as decisões que o trader toma é com base em estatísticas e probabilidades. Temos aqui então a comprovação das ordens aqui, tinha o stop loss antigo, foi cancelado e imediatamente foi colocado o gatilho de compra, o start de compra, 24 contratos, muitos contratos aqui, muito dinheiro em jogo para vocês verem que não é brincadeira o que eu estou fazendo aqui, é algo sério e vamos continuar com o andamento da operação e até o final do dia eu vou estar passando o resultado final. Bom pessoal, temos aqui então o mini índice se desmoronando para baixo, tomara que caia 5%, claro, eu estou vendido, eu quero que desabe mesmo, eu quero que o mercado vá tudo para baixo, para a gente ganhar vendido e ganhar com a queda do mercado. Está em crise, o mercado está caindo, o trader profissional ganha com a crise, certo? Então, qual foi os passos aqui da operação? Bom pessoal, fiz uma onda de baixa, bem significativa, baixa e grande, certo? E o meu risco foi diminuído e daí devido a esses padrões de candles, a nossa metodologia indica para a gente zerar o risco. Então o que eu fiz? Eu quase zerei o risco, coloquei aqui a... Cada candles tem que ter um ponto de resistência também e em 48, 210 tem uma pequena resistência aqui. E está um pouco dentro da entrada operacional que eu fiz. Então aqui eu não estou no 0 a 0, se o preço voltar a explodir para cima, eu não estou no 0 a 0. Pelas ordens aqui, a gente vai ver que foi cancelada a ordem start anterior e foi modificada para aquele ponto do gráfico aqui. Então eu estou com o risco quase zerado, praticamente não vou perder nada, vou perder migalhas e valeu a pena. Ah Leandro, por que você não zera aqui a operação? Você já ganhou muito. Pode ir mais. Então se não vai dessa vez, se eu não ganhar dessa vez o absurdo que pode ir lá para baixo, quando eu ganhar eu vou ganhar um absurdo, certo? E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar nas operações raras que vão dar lucros gigantescos, certo? E que no final do ano vão fazer uma grande diferença para a nossa rentabilidade. Então não importa se voltar tudo, eu tenho que seguir a metodologia e ficar até o fim do trade, certo? Agora são 16h36, o horário aqui da Argentina é... São 13h36 na Argentina, é uma hora a menos. Esse relógio aqui do computador está igual do Brasil. Bom pessoal, são 5h da tarde agora. E a minha proteção de lucro passou para cá, por quê? Provavelmente vai zerar a operação agora. Por que que passou para cá? Por quê? Está no final do pregão, próximo das 17h50, eu tenho que zerar a operação até 17h50, então eu costumo zerar 17h20 mais ou menos. Então eu já coloquei ali um ponto de proteção de lucro, porque de fato o que pode acontecer é que vamos supor que 17h30 dá algum problema e eu perco a internet. Daí eu vou ter que ir para uma lan house para zerar a operação. E daí vai ser a maior confusão. Então eu uso essa técnica para... Eu procuro zerar antes por falta de tempo. O day trader acabou de zerar a operação aqui ao vivo para vocês. Não foi um lucro muito bom, foi um lucro aí de 1 para 1 que eu ganhei. Não é um risco ganho bom, mas foi uma operação vencedora também com 24 contratos. Certo? Tem chance do mercado cair mais, só que já está no final do pregão. Isso é uma operação que aconteceu, foi realizada, foi 15h40. Geralmente as operações de 15h40, às vezes quando o mercado desaba dá um lucro grande. Mas as operações ideais é quando? É no início do pregão. Então no início do pregão, quando acontece a operação, ali você tem que aproveitar e se arriscar mesmo. Porque se você pega, você tem das 10h da manhã, 9h da manhã, 11h da manhã, até as 5h da tarde. No meu caso aqui foi das 15h40 até as 17h50. Então é pouco tempo para o mercado fazer uma evolução de tendência gigantesca. Geralmente vai fazer uma tendência razoável. Só que hoje fez, porém foi um movimento fraco. O Ibovespa também caiu muito já. Ele já tinha caído bastante, mas tinha a chance de vir testar esse fundo. Por isso que a minha metodologia se arriscou. Lembre-se, estamos com 24 contratos em jogo. Esses 24 contratos em jogo, pessoal, é... Cada contrato vale cerca de... Cada ponto vale 20 centavos. Vezes 48 mil pontos e 50, que está o valor mais ou menos da cotação. Certo? Então cada contrato vale 9 mil e 600 reais. Vezes 24 contratos. Então a gente tem um volume financeiro de 230 mil reais e 400. Então é muita grana e o risco aqui é grande. Não é grande, é um risco significativo. Só que dentro do manejo de risco que eu opero e por isso eu consigo sobreviver. Porque eu perco uma certa quantia e quando eu ganho, eu ganho muito mais. E nessa operação o preço voltou e a gente saiu com o risco ganho de 1 para 1. Porque eu perco 500. Quando eu perco, quando eu ganho, eu ganho 2, 3, 4 mil. Então é um risco ganho bom. Certo? E isso é para provar para vocês que eu me arrisco mesmo no mercado. Decidi voltar em janeiro a fazer operações no Minintes. Para quê? Para comprovar para vocês que a metodologia funciona, que as estratégias que nós utilizamos funcionam. E as operações reais, bonitas. Essa não foi muito bonita. Mas principalmente as bonitas, as que vão dar lucros grandiosos. Essas vão ser comprovadas para vocês com alto capital. Certo? Por quê? É para provar para o Brasil inteiro que a minha escola é uma escola séria. E se você investir nela, você vai estar investindo em uma metodologia que é aprovada na prática, que é operada na prática. Então eu uso isso de verdade para ganhar dinheiro, porque é uma renda adicional para eu sobreviver de trading. Hoje eu tenho o privilégio e a condição de viver em qualquer país do mundo, trabalhar em qualquer lugar. Somente preciso de um computador e internet, e telefone. Nem telefone eu uso praticamente. E somente trabalhando, olhando o gráfico e tomando decisão. Só que não é fácil. Porque envolve muito emocional, muito pensamento, muita habilidade mental para você fazer esse tipo de trabalho. Só que se você aprende, você vai ter esse privilégio de conseguir morar em qualquer lugar do mundo. E vai poder sair do Brasil e viajar e viver uma vida melhor. Certo? Então, fica aqui o meu recado para vocês. Fico feliz de ter feito essa operação. Não foi uma operação que, infelizmente... Operação de final de pregão, infelizmente, muitas vezes vai acontecer isso. Mas é a primeira do ano. Então, eu decidi divulgar. Certo? Algumas operações que eu ganhar eu não vou mostrar mais também, porque vai ser operação que não é muito bonita. Essa não foi tão bonita, por exemplo. Não deu tanto lucro, não fez aquela tendência gigantesca. Porém, é uma operação real. Tem uma aprendizagem atrelada que você pode sugar dessa videoaula. Ok? Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Você também pode dar um joia no vídeo se você gostou. E depois... Também pode me criticar. Pode colocar seus comentários. Fique à vontade. Até mais. A gente se vê.